E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. O guarda-chuva de seu enterro vira o Mandela. Tem mais dois nessa sequência, é que eu tô mais preocupado com essa subservienta que ele traz de rima fraca. É babaca isso eu tô vendo, quero ver mandar o verso que eles não estão aprendendo. Falou Mandela, eu vim da favela, por isso que agora sua mente eu alugo. Eu represento tanto Mandela que faça a quebrada virar Joanesburgo. Tipo a ráfrica, bota infática, tá ligado? Aqui é o seu fim. E nem se você fosse jabulano e você ia ter efeito contra mim. Mano é quatro, você puxou quatro, eu respondo quatro. Mas eu penso por oito, mano é fato, acho que o seu raciocínio tá foito. Dizem que a chuva, por aí, são as lágrimas de Deus. Mas não tem problema, porque a tempestade apareceu. A tempestade apareceu, então eu vou surfar nela. Eu vi que você até disse da cultura do Mandela. Você paga de inteligente, mas é um burro e eu vi. Porque Mandela nasceu, na África não é um país. É, mas a África é o continente e a do Sul é um país. Então estude mais sobre geografia, que difare a referência que você não diz. Mas quando você vem da África, bota em prática, contra mim você treme. Eu amo Cabo Verde, mas odeio os cabos dos PM. Como o Cabo Verde é bom, África é uma nação. Você acha que tem o dom ensinar sobre geografia pra Winnie T. Meu nome é nome Mandela, você não sabe porque eu li. Eu não li, eu não vi, eu só vivi e já tá legal. Eu não pus em páginas, botei em práticas em todas as minhas roda cultural. Geografia é poesia, é poesia, mas marginal. E hoje seu estado vegetativo, já que você se vende por capital. Eu me vende por capital, mas é isso que você paga. Por isso eu digo amigo, minha rimada só fez que é uma praga. Eu posso até perder hoje, mas você mente pra si. O capital que gira na roda, também é pra ti. Também é pra mim, também pra você. Você falou que eu sou de praga de uns anos atrás. Eu sou uma praga daquela de matar a minha, digita a sua, do raicais. Por isso que sua praga não afeta. Tá ligado agora, te espanca. Mas eu contrario as doenças. Mesmo com chuva ou tempestade, a aldeia resiste. Você vai ver que o bagulho é louco, meu mano. O seu fim vai ser triste. Se é uma tentativa, o que me alivia é saber que existe. E você sabe muito bem que a vitória será daquele que persiste. Então, mano, não desiste. Segue em frente, alcança seu sonho. Hoje quem tá na sua frente não é um ser humano, é um monstro medonho. E você vai ficar fodido quando você tiver zelo. Te matando na chuva frio como gelo. Mano, você nunca vai botar medo porque você sabe que é que sou latente. Porque eu, mano, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu não bato de frente. Você disse que é pra eu tentar? Mano, agora eu sou um underground. Adivinha o que eu tô fazendo? Buscando prejuízo no segundo round. É tudo que você falou que choveu, Vito, aqui é a peste. Que nesse momento você percebeu que a galera investe. É que tava chovendo e agora tá estiado. Eu trouxe a seca pra cá e mandei a chuva pro Nordeste. E tomando a chuva pro Nordeste, porque aqui em São Paulo ou lá no RJ, a gente tome a cabra da peste. Todo dia chove, mas eu sou mais evidente. Você vê o medo e não bate de frente? Eu acho que a seca tá na sua mente. A seca não tá na minha mente. Você não percebeu o detalhe? Que a minha chuva é diferente. Aqui na tua mente choveu panchilano. Choveu panchilano, eu tava protegido. Como se eu fosse um guerreiro da antiga. Meu mano hoje pra mim ser atrevido. Sabe por que você é um arrombado? Você tá despreparado? Fala de seca, fala de merda. Não fala da cultura do seu estado. Você vê que eu tô sussu, nesse momento não deu pra tu. Porque você sabe do meu preju. Agora você tomou no cu, nessa batalha com o Vitu. E matando aqui na embolada, você quer com o fã do Maracatu. Com o fã do Maracatu. Você demorou o maior tempão pra falar que quem me mata é o Vitu. Então eu vou fazer um arranjo porque eu anjo desse refrão. Se você quiser eu te mato até no repente com violão. Ele quer falar agora com essa besteira porque você sabe que você não tem a manha. Agora você correu na esteira que eu tô correndo e você não acompanha. Ela se fala que aqui de São Paulo que ele gosta mais do que uma lasanha. Demorei porque isso aqui é repente. Depois mando link, caju e castanha. Já vou começar degolando esse otário. Porque rima é o meu trabalho. Hoje Johnny você vai se fuder. Porque contra o dopre eu mando pra casar do caralho. E não importa, não tem problema. Porque eu vou falar que agora hoje vai tomar no cu. Você viu que hoje tava chovendo e nublado. Mas se fudeu que hoje o tempo fecha pra tu. Não tem problema, a gente te janta. A minha carne é o que me alimenta. Você vai ficar com essa cara de panguão. E vai tomar um pau, chora no canto, cusão. Ah, cê é fraco. E aí, já começou a manjar meu saco? Deixa eu dar mulher que não proceder, então. Você falou que o tempo vai fechar. Ele fechou e melhorou, você que não pegou a visão. Porque você não sabe qual é do tempo. Você não pegou a visão da previsão. Você falou vários versos, era quatro versos. Você rimou oito, tá panguando. O homem pangou também, ele também. Mas não tô nem aí que eu vou seguir te bacucando. Tem maldade, vou fazer a rima com muita criatividade. Até porque esse é o meu proceder. De saco, já tô de saco cheio de rima clichê. Ah, de rima clichê. Eu tô de saco cheio de bater em você. Meu mano cresce. É bigode fino, é bigode que desaparece. É bigode fino porque a gente é da quebrada. Se fosse grande, a gente era a canalha. Sabe por que ele tá na régua vacilão? Que o bigode é na trena, diferente da... Postura. Perdeu a rima, perdeu a métrica, perdeu a disciplina. Você perdeu na frente do povo. Qual foi a doa preta olhando o meu saco de novo? Não sei qual que é da fita, mas eu vou na fé. Deixa eu te explicar, eu gosto de mulher. E não gosto de papo de puto, sou da favela. Eu vou arrancar essa porra e vou enfiar na sua goela. Eu nem quero desse jeito. E mesmo se não gostasse, aquilo tem preconceito. Mas você sabe que a rima continua com essa cara. Eu acho que você quer enfiar na sua. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Continua assistindo o vídeo, deixando o like. E deixando nos comentários o que está achando o conteúdo. O que está achando do tema. E o que eu preciso melhorar, rapaziada. O YouTube mandou as regras. Espero que entenda. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Você falou até de voz. Só que agora você trombou o voz. Eu estou mais feroz em cima do instrumental. Não adianta, pois para mim você é uma ranta. Hoje eu faço slackline com a sua corda vocal. Você sabe que na batalha você não discute. Comigo você não repercute. Então repute. Eu falei de cordas vocais, mas quando eu rimo seria uma melodia. Fruit Loops. Esse mano é tão fraco. Eu te passo fazendo foldada. Pois eu vejo que tu não tem. Você fala muito devil, tá no intuito rimando aqui no circuito. Também mandando punch pra ir além. Realmente eu falei de voz, ele não me entendeu. Por isso eu sempre acompanho o beat. Quem jogou GTA vai me entender. Eu sou agora Groove. Acertando esse mano agora. Groove Street. Mas nem todo mundo tem lealdade na tal da Groove Street. Então fique em limite que agora eu vou explicar. Desce agora eu vou te gasopar. Não lembre da Groove Street. E o traíra do Big Smoke saiu de lá. Foda com o Big Smoke. Você não entendeu o que eu desenvolvo aqui nessas linhas. A partir que eu mando é minha. Eu não me inspiro em Big Smoke. Me inspiro na própria devilzinha. Na própria devilzinha vai ver nook. Na batalha volta pra casa mais cedo. Eu tô exorcizando esse demônio. Deixando até o próprio do tal padre que medo ficar com medo. Mas eu não tenho medo. Por isso que rimando meu te mato na sagacidade. Quando eu tô com o beat mostro minha capacidade. A única coisa que eu tenho medo é da realidade. Eu não tenho medo da realidade. Pois quem não sonha não é feliz de verdade. Sabe que agora não constrói. Você vai tomar essa surra pra você entender que a realidade dói. Eu só vou te explicar pra você nada que você não entendeu. Falou de realidade e eu falei e eu vou além. É porque a realidade é mais cruel. Eu tive que escrever dentro de um diário de Anne Frankenstein. Nossa. Quase 3, 2, 1, rima. Ei cara, na minha frente você é ruim. Apanhando beat de Detroit parece que não é tão bom assim. Mas tudo bem, você se acostuma. Calei a sua boca. Quem que não era porra nenhuma? Você calou minha boca. Calma que eu já vou fazendo agora rima louca. Você calou minha boca. Branco te apavora. Como um tique caloelo tá passando até agora. Ah, tudo bem. Eu não calei sua boca. Pode pá. Mas eu te deixei nervoso e ainda te fiz travar. Gente, respeita a piramina. Não dá peito na sua frente, Joe. Mas calma, você perde a esperança. Você fez travar, mas você não disse que era o Lança. Hoje a Levinsky toma no cu. Eu não baforo o bico verde, mas bato no bico azul. Só que você sabe que... Um, dois, três, três, dois, um, rima. Bico azul, só que você tá errado. Se eu sou o Lança, acabei de deixar o seu pé gelado. Até porque, meu mano, você usa trinco. Vou jogar você na parede um passarinho racho-bico. Passarinho racho-bico. Calma que eu já vou fazendo agora. Eu sou pico aerolito. Sem o flow quadrado, você não ouviu? Você que é o passarinho. Parece o do filme Rio. Não, não. É verdade. Um, dois, três, 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 três. Eu não sou do filme Rio. Você se fudeu. Até porque, mano, na batida eu me assemelho. Filho, se olha no espelho. Eu sou o Angry Birds. O azul acabou de matar o vermelho. Aê, demorou. 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 Você é o azul, mas aqui eu tenho o swing. Mas você vai perder. Eu tô rimando neste ring. Ou neste ring. Não entendeu? Eu causo o seu fim. Eu sou o vermelho. Vira três pra ganhar de mim. Vai. Que lindo, rapaz. Júlia. 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 Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds. Top 15 melhores MCs. Top 15 melhores flows. Qual batalha que você mais gosta, rapaziada? Seu MC favorito? Sua batalha favorita? Deixe tudo nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou.